Aquecimento então, aquecimento, vai caralho E aí Didi Jackson, pode lançar que sucesse cachorro Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão E aí, e que se faz? Barulhando tudo nessa poupira É só tapão, é só puxão, vai É só tapão, é só puxão, é só tapão Vai, é só puxão, é só tapão É só tapão, é só tapão Esse pole o único moleque é bolatão É só tá bom, é só do chão, vai Só puxão, é só da pão, vai Só tá bom, é só do chão, vai Só puxão, vai Esse óleo único moleque é bolatão